Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra fazer mais um vídeo de pergunta do dia. Pergunta do dia de hoje vem da Patrícia, Patrícia pelo Instagram, pergunta, olá Raquel, cada cão deve ter a sua caixa de transporte ou eles podem usar a mesma? Patrícia, essa é uma ótima pergunta. A resposta é simples, se você tem dois cães, você tem que ter duas caixas de transporte. Não necessariamente tem que existir essa caixa do cachorro A, essa caixa do cachorro B. Cada caixa tem que ser de tamanho proporcional pra cada um dos seus cães. Se você tem dois cães de tamanhos praticamente similares, os dois podem usar as duas caixas. É importante que cada um esteja numa caixa de cada vez. Então nunca coloque dois cães dentro da mesma caixa de transporte, tá? Você pode ter problemas sérios ali dentro e não é isso que eu quero. A caixa de transporte, o grande objetivo dela é ser um espaço individual pra cada cão. Ela tem que ser um espaço seguro, de calma e tranquilidade pro seu cão relaxar no espaço dele sozinho, tá? Então se você tem dois cães, tenha duas caixas de transporte. Se os seus dois cães têm o mesmo tamanho, mesma altura, mesmo peso, as suas duas caixas provavelmente vão ser iguais e não necessariamente cada um é dono de uma caixa. As caixas são suas, você tem a habilidade e a permissão de mudar eles de caixa, cada um fica numa que você escolher da forma que você quiser. Mas se você tiver cães de tamanhos diferentes, obviamente que você vai ter que ter essa definição porque cada cachorro vai ter uma caixa proporcional ao seu tamanho. Sempre vejam, é importante que vocês usem caixas do tamanho correto. Eu sempre falo das caixas da Vari Cannon, que são caixas excelentes, de boa qualidade, autorizadas pelas companhias aéreas justamente por elas terem as medidas corretas de acordo com o tamanho de cada cão. A Pet Mate também tem caixas ótimas, mas é importante que a caixa seja proporcional ao tamanho de cada cão, mas eu acredito que a sua pergunta esteja mais relacionada à questão da possessividade. Tem muita gente que fala, é, eu tenho caminha lá em casa, essa caminha de fulano, essa caminha de Beltrano. Nunca criem esse grau de autoridade para os itens que existem na casa de vocês em relação aos cães de vocês, tá? Os elementos que você compartilha com eles são da casa. Então, nunca fale, isso aqui é só dele, aquilo ali é só daquele. Não, seus cachorros, principalmente quem tem mais de um, tem que aprender a lidar com o ambiente de convívio social na esfera do compartilhar. As coisas são da casa e você compartilha as coisas da sua casa com seus cachorros. Então, você tem liberdade de escolher em qual caixa cada cachorro vai dormir aquela noite e não necessariamente nada é de ninguém, tá? A gente não quer incentivar nenhum comportamento possessivo ou territorial, principalmente com caixas de transporte. Então, se você tem duas caixas de tamanhos parecidos, você que escolhe quem dorme em qual, o importante é que cada um esteja sozinho na sua caixa. Nunca ponha dois cachorros na mesma caixa, tá bom, Patrícia? Mas eu acho que a sua pergunta estava mais direcionada à questão da possessividade, então a sua resposta é essa, tá bom? Obrigada pela sua pergunta, a gente se vê em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri